Mais alto, mais alto! Tô afim de ser um segredo. Segredo. Não diga. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Não negue. Olhando pra vocês ali, ó. Pessoal, a música é de fato um poderoso veículo que conecta as pessoas, alimenta a alma e traz alegria para o nosso cotidiano. A cantora que a gente vai chamar agora tá numa fase mais leve e madura depois de ter voltado às suas origens. O novo show que a gente vai conhecer agora faz parte da nova turnê 11 e 11 com um repertório que faz um mix de composições inéditas releituras de grandes clássicos da carreira dela e da música sertaneja apresentadas com novos arranjos e uma vibe totalmente repaginada. Vamos receber a nossa estrela do sertanejo? Pra vocês, se estrela do sertanejo na rua com vocês, Paula Fernandes! Aplausos! 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 Só me vejo com o seu, um abraço com o seu E algo que aconteceu, eu sempre te encontrei Só me vejo com o seu Te amo, meu Deus, eu te amo, meu Deus Sempre estou lá, eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas nada está igual A noite sai, a gente se engana e se engana Você está no bar, tudo em nós poder Você está sempre igual pra ver o seu, um abraço com o seu Eu trouxe passagens inéditas pra vocês, essa é uma delas Eu não sei se fosse uma mulher, tudo aquilo que aconteceu Uma noite de festa é poesia O seu corpo tocou no mel E o meu coração percebeu Que o amor tem como de poesia Imagina Quando os olhos se olham, o mesmo olhar O coração não consegue mais segurar E quer amar Se é um abraço com o seu Existe, uma doce Se na whence eu peguei sua mão E um abraço com o seu Arr errannn E eu peguei o meu coração E vencerá, e vencerá Foi uma festa, não vai nem em algum lugar Eu te lembro da última vez, eu te sou Só no campo da serra de um pé, um pé e um pé Carrego comigo no sangue, um dom verdadeiro De cantar melodias de mim, nas douras de um pé Eu sou sozinho, nas montanhas gerais Eu sou o filho dos montes, das estradas de ar Meu domingo bem, levantar dessa morte Sou o ser divino, esses estados de amor Sinto silencio, te não deixo morrer Sou do campo da serra de um pé e um pé de fé